Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Urumão com vocês aqui mais uma vez. Temos uma vez mais Mapa RB, que a gente tem um desconto com eles para os membros do canal, basta entrar em contato com a gente, que a gente tenta achar uma boa solução, mas um valorzinho, com certeza a gente consegue. Ele é um mapa que abrange centro, leste e nordeste de Minas e o sul da Bahia, é exclusivo para ônibus. Temos diversos vídeos e vamos pegar essas skins da HR que a gente está exibindo, já não são mais lançamentos. E vamos pegar essas viagens diferentes aí, que às vezes a gente não pega para ser muito pequena. Vamos tentar estar mostrando, de fato, tudo para poder ficar bom, com mais exemplos no Mapa RB para vocês. Temos também o modshop.com.br, temos o cupom de desconto, com a modshop, 10%, 10% E hoje o carro da modshop, embora ele tenha DLC, nós não iremos usar, é o G7 1200 Facelift MB O500RSD. Tá? E ele tem DLC Scania, tá bom? Esse aqui é o mod, beleza? E a gente pega aqui, ó, DLC G7 1200 Scania, que transformam o veículo em uma Scania. Então nós vamos deixar o link das duas, mas o mod que nós vamos utilizar é este de cá, beleza? E aqui, né, mais bonito ainda, né? Eu realmente gostei muito dessa skin, a nossa skin de setembro amarelo, né? A primeira, com a HR, nos ajudando, né? E a gente recebendo esse apoio aí, braços abertos, detalhes, obrigado demais. Que mais pessoas, mais, que mais gente, mais famílias ganhem uma noção do que se trata, né? E a HR tem um link direto para a modshop, se você clicar por aqui e ir para o site da modshop e efetuar uma compra, Você ganha com a HR, você ganha com a HR, uma skin à venda no site, tá? Esse aqui é o nosso endereço, essas são as skins do mês de setembro, Então, gentilmente, né, essa semana que está acabando aí, a HR deixou a nossa, nossa, é dele, né? Eu sou abusado, né? A nossa skin de, do setembro amarelo, tá bom? Tô vendo aqui as pinturas aqui, ó, nós vamos usar aquelas ali, tudo, né? De uma empresa, e aí fizeram umas pinturas fictícias, Aí a gente vai aqui em skins pagas, ó, modshop, g7, 1200, reunidas, caçador. É essa skin aqui, tá bem? É, eu acho que eu não recebi, eu vou até pedir, do G7 para... Eu não fiz também em verset, da Camille, turismo? É, tem que ver. Depois nós ver, é tanto vídeo, né? Então a gente vai fazer agora, da reunidas caçador, Esperamos, espero que vocês gostem. Vamos lá. É, no bom sentido, né? Claro, né? A gente nunca sabe tudo, né? E eu tô tendo prazer de poder... Ajudar. Ajudar, entre aspas, né? Apenas passar... Pra uma pessoa... É... Ela que... Me ajudou demais, aí, por menor que seja o movimento. Então a gente tá com a parte elétrica. Não vou citar o nome, né? Pra não... Não expor. Aí é o seguinte, ó. Janela fechada, certo? Aí me perguntaram assim, Marcos... É... Se o fato de abrir a janela esquerda... Abre a janela esquerda, por exemplo... E abre o bagageiro direito... Como é que você faz pra ficar... Só na janela... Se deixar... Ele vai parar... E continuaria... Aqui, por exemplo, né? Então... Como é que a gente faz? É lógico... Aqui tá mais devagar... Mas aí você vai dar seus pulos, né? Por exemplo... Você tem que... Você não aperta... É igual no carro... Você não aperta no... O carro... O vidro elétrico, né? Antigamente... Os carros precisavam de você... Pressionar o botão por um tempinho... Pra... Ele... Abrir tudo ou fechar tudo. Agora você... Dá uma... Uma puxada ou empurrada... Então não faz, né? E ele fecha ou abre. A não ser que você... Não dê ali com a... Firmeza, né? Necessária... Então aqui é a mesma coisa, ó... Você pode deixar... A janela escancarada... Mas tem que ser antes desse... Desse batido, ó... Você pega o tempo, ó... Tá? O barulho vai continuar... Tá? Porque a janela... Que tá abrindo aqui... Não é... Tanto que a gente... Infelizmente, né? Quando a janela abre aqui, ó... Essa daqui... Que não é de lá... Fica molhado aqui mesmo, aberto, né? Aí fica feio, né? Entre aspas, né? Não me importo com isso, né? Olha só... Eu espero que tenha ajudado, né? Se a pessoa quiser falar comigo qual que é o modelo em questão... E se eu tiver, é claro, né? Opa! 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 estão postando né no grupo da URB, eu não tenho problema, acabou que eu não configurei, eu não tenho problema de quando eu mais ou menos eu conheço o canal né eu não conheço inteiramente mais e como eu digo normalmente né há quase três anos eu não só do só do possato é que eu vejo algum vídeo que ele inventam algumas moda aí E infelizmente não tem muita paciência para responder quando eu mando pergunta então eu assisto lá os vídeos dele deixa rolando e aí quando eu vi alguma coisa os aplicativos né o cara que tomei que é susto aqui ó ó é mas quem tá lá fazendo as skins lá e o mapa né nem conhece a gente nem vai chegar não precisa se preocupar não é o é o menino ex-técnico da seleção né E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir.